E a gente começa falando de polêmica envolvendo o ex-BBB, digo alemão. Pois é, né gente? Tava sumido, fazia tempo que não se ia falar, não tinha notícia. Não, mas o preço foi muito rápido, foi uma passagem assim, foi preso de madrugada, tava armado, a polícia localizou a arma, prendeu o alemão, levou pra delegacia lá onde ele prestou depoimento, pagou uma fiança de 4 mil e algumas horas depois, mais precisamente às 9 horas da manhã, ele foi tomar o breakfast em casa. Nem comeu a marmita da delegacia. É, deixando muito claro, né? Tem que deixar claro, ele foi preso em flagrante com arma de fogo, a arma estava com ele, ele não tem porte, ele não tem nada, nem permissão, nada, nada, nada. Aí sabe o que ele disse? Tava sendo ameaçado. E por que não procurou a polícia? Por que não procurou as autoridades? Aí vai andar armado na rua? Olha a confusão que você não dá. O que que é isso? O que que é isso? Se a ameaça fosse justificativa pra andar armado... Então, não, o que que é isso? Todo mundo ia estar armado. Todo mundo ia estar armado. É. Que absurdo, né? E aí, Rafa, quando ele foi à delegacia, quando ele saiu da delegacia, né? A imprensa ficou sabendo e foi pra porta da delegacia. Quando ele saiu, que ele viu os jornalistas lá, digamos que ele foi bem ríspido. Foi sem educação, né? É, na minha terra a gente chama de mal-educado. É, foi sem educação. Em casa a gente fala assim. Mas pra ser elegante, ele foi bem ríspido. Ríspido? É. Quer ver só como é que foi a saída dele? Vamos ver. Acompanha aí. Eu quero saber... O que que você pretendia? Por que que você... Não, 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 não. Bate o celular, por favor. Estão na minha frente? Vamos lá. Por que que vocês estão bando de urubô aqui, vocês não estão na frente da casa do De Luca, que deixou a p*** do meu melhor amigo com a cabeça no chão? Você atirou em alguém? Que atirei em alguém, meu querido? Ô, presta atenção, vem cá, vem cá, meu querido, meu querido. Venha pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Você tava com munição? Eu tenho uma arma não municiada que tava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada. Tá tudo bonitinho. Você não ameaçou de tirar em ninguém, então. Meu querido. É o que diz a polícia. Por que você tá no meio da rua com uma arma carregada? É isso que a gente quer saber. Carregada? Com munição, o que que você pretendia? Minha querida, posso falar uma coisa pra você? Será que vocês estão fazendo esse favor pra mim? Eu vou fazer o favor pra você. Eu vou mandar um repórter atrás de vocês. O que que você pretendia, Diego? A polícia disse que você tava com munição, isso é verdade. Vocês são o bando de urubu do c***o. É isso que vocês são. Você foi preso por isso. Vamos, 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 vamos. Entra, entra, entra. Por que que você saiu de lá com uma arma, Diego? Minha querida, saia com todas as suas joias no Rio de Janeiro. Aproveite essa cidade maravilhosa. Aproveite. Vamos, vamos, vamos. Aproveite. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Entra, entra, entra. Me defender, minha querida. Vamos, vamos. De quem? Ah, eu sou pouco ameaçado. Eu sou pouco extorquido. Eu sou pouco extorquido. Eu sou pouco extorquido. Boa sorte. Sai aí, Vera. Quantas vezes você foi roubada no Rio? Olha isso, viu? Olha só. É que não tem justificativa. Ele não tem como justificar, aí resolve atacar. Simples assim. Resolve atacar. Duas coisas que me chamam, o desespero, me chama a atenção, o desespero do advogado. Porque ele não para de falar e o advogado está vendo que está piorando a situação dele, não ajudando nem um pouco. E o advogado tenta o tempo todo tirar ele dali e não funciona. E também me chamou a atenção o discurso no começo. Você reparou o que ele falou? Ele falou do Bruno. Do De Luca, né? O Bruno De Luca. O Bruno De Luca que deixou o amigo com a cabeça no chão. Exatamente. Por que vocês não estão lá? O Kaique Brito, né? O Kaique Brito se envolveu no acidente. O Bruno De Luca que realmente é questionável em relação a ele ter abandonado simplesmente o amigo. Depois, no outro dia, na delegacia, dito que não sabia que era ele que tinha sido atropelado. Que é uma história absurdamente estranha também. É absurdamente estranha. Mas é estranho ele citar isso no meio de uma coisa que não tem nada a ver com a situação dele. E ainda, meio que xingando o Bruno De Luca. Como se existisse ali já uma relação de inimizade, alguma coisa, que ele sabe do Bruno De Luca que talvez a gente não saiba. Agora, o tanto que é feio desrespeitar quem está trabalhando. O alemão. O pessoal está trabalhando, alemão. Inclusive, não sei se o senhor lembra, mas o senhor ganhou essa fama toda graças à TV. Mídia. Graças à mídia. Aqui agora se critica. Mas é o trabalho de inúmeros e inúmeros profissionais que agora o senhor resolve criticar. E de uma forma errada. Você não tem justificativa. Mas nesse caso aí, eu vou te falar que não me ofendeu. Porque se no caso os jornalistas ali são urubu, quem é que é a carniça? É. Não é? Uai, é um tiro no pé. Boa. E já que ele estava armado, né? Um tiro no pé. Exatamente. Uai, vai me chamar, vai chamar o repórter de urubu. O repórter de urubu, sendo que ele está atrás dele. Então, uai, a carniça é ele. Urubu sempre fica atrás da carniça, então, bom. O que você pensa disso? Comente lá nas nossas redes sociais. Participe.